Na abertura da importante sessão de hoje no Senado, o senador Eduardo Girão leu a lista daqueles que foram censurados e são perseguidos pela ditadura judicial em curso no Brasil. Alain dos Santos, Daniel Silveira, o empresário Luciano Hang, o pastor Valadão, o deputado Nicolas Ferreira, o canal Hipócritas, Carla Zambelli, Gustavo Geyer, Latino, Zezé de Camargo, Marcos Sintra, Vitor Hugo, Coronel Tadeu, Brasil Paralelo, Monarque, Oswaldo Eustáquio, Marisa Lobo, Ludmila Grilo, Zé Trovão, Adrilli, Jorge e muitos e muitos outros. O general Heleno chegou a comentar sobre o evento. A audiência pública acontecendo em frente ao Senado Federal vai durar o dia inteiro, está bombando. Vamos lá discutir os temas que nos afligem. Coragem, força e fé. Brasil acima de tudo. Mas o momento mais emocionante e impactante ficou por conta do pedido de socorro da Bárbara, do canal Te Atualizei. Com a voz embargada e lágrima nos olhos, a dona de casa mineira, que fez sucesso ao simplesmente ligar uma câmera e comentar as notícias da imprensa com honestidade e sem filtro, quando ela apontou para o absurdo em que vive o Brasil hoje. Ela disse, O que eu estou pedindo aqui é acesso ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal, que me é garantido pela Constituição, a qual todos nós somos regidos. Estou aqui pedindo, baseado na notícia que saiu nos jornais, onde um juiz determinou que um processo sobre um traficante fosse anulado, porque não cumpriu o devido processo legal. Eu estou aqui falando de um bandido corrupto que lesou uma nação inteira e que teve o seu processo anulado, porque teoricamente não se cumpriu o devido processo legal. Ela acrescentou, Eu estou aqui falando para vossas excelências que eu não estou tendo o devido processo legal há anos, e não só eu, muitos de nós. Então, o que eu estou pedindo aqui de forma absurda é o mesmo direito que a justiça deu para um traficante e para um corrupto condenado. Eu estou aqui pedindo o mínimo. Sua fala foi interrompida por fortes aplausos nesse momento de todos aqueles presentes. E Bárbara continuou concluindo, Eu sei que soa ridículo falar em voz alta, mas eu só estou pedindo o mínimo. Então, por favor, Senado, por favor, Congresso, parlamentares, socorro, socorro! Que país é esse em que traficantes e corruptos, de fato, são protegidos pela justiça, enquanto donas de casa, patriotas, são perseguidas. Quem tem poder para reverter esse quadro, deveria fazer alguma coisa já. Ou então, o Brasil vai realmente para o buraco da tirania de vez. Cuidado! Olhem para a Venezuela, olhem para a Nicarágua, Cuba, China. Não por acaso, países defendidos pelo PT. Países socialistas.